Eu segui vários métodos, então eu estudava um método, eu implementava aquele método a fundo, eu estudava outro método, implementava a fundo, e aí como que eu descobri? Muita gente me pergunta, como que eu descobri o método investidor sempre em alta? Simplesmente por eliminação, da maneira menos eficiente possível, só que foi a única maneira possível, porque esse método não existia. Eu fui testando um a um, testei todos aqueles clássicos tradicionais que funcionam, funcionam desde 1930, 1950, fui testando e aí eu comecei a ver, bom, onde que eu tenho que focar? Depois de eu gastar mais de 150 mil reais em treinamento, em mentoria, em treinamento, em cursos, e dedicar mais de 4 anos para isso, aí sim eu encontrei o método investidor sempre em alta. Que aí quando eu olhei aquilo eu digo, meu Deus, não pode ser isso, não pode ser tão mais simples do que eu imaginava, porque eu já investi de maneiras que vocês não têm nem ideia. Eu já fiz day trade, eu já fiz swing trade, eu já tentei investir com foco no longuíssimo prazo, compra ações para esquecer, aí vem aquelas quedas que faz tu perder metade do dinheiro, e aí? Eu já investi em opções que são alternativas muito mais voláteis, que na verdade opções não são nem ativos. O que é um ativo? Ativo é um investimento. Uma opção é um derivativo. Derivativo é um investimento que deriva num ativo. Então são investimentos sintéticos, olha onde eu já me meti. Então eu testei de tudo, até que eu cheguei no investidor sempre em alta. Quando eu cheguei no investidor sempre em alta, o que eu consegui fazer? Eu consegui me escorar, eu deitei para trás e relaxei. Porque naquele momento eu tinha um método claro de investimentos. Naquele momento eu conseguia saber, ter clareza, ter certeza de cada passo que eu tinha que dar. Primeiro eu investo onde? Aqui. Depois eu investo onde? Aqui. Aí se esse investimento se desvalorizar, o que eu faço? Isso aqui. Pronto. 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 Obrigado.